Lá do céu, eu sei que ele olha para a gente e deseja ver seus filhos unidos. Ele nunca ouviu um eu te amo dos filhos, nenhum dos filhos também ouviu um eu te amo dele. Mas a gente demonstrava amor do nosso jeito. É por isso, João, que te escrevo para te pedir perdão, para que sejamos unidos como nosso pai sempre quis. Fernanda, eu te perdoo por ter quebrado minha boneca. Foi um presente da minha mãe, por isso eu fiquei muito chateada. Orgulho é matador. Vai roendo a gente por dentro e quando se vê...